E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje a gente vai jogar um joguinho chamado Snile Bobby Eu acho que tipo A gente tem que impedir que ele morra É, creio eu que seja isso É, a gente tem que, não A gente tem que dar um ex-it pra ele chegar na casa dele Galera, agora eu entendi Neste level Não é só A Eliana é mais rápido Vai lá Galera A gente tem que dar um ex-it pra ele chegar na casa dele Eita, agora eu tenho que fechar aqui de volta É Ah, nossa que da hora é essa Ai, eu queria ter colocado um monte de uma vez Mas não dá Tá, vamos lá Ai, 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 ai Não, falta aqui Não, 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 não Não, 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 não Ah, fiz cagada Calma Tade Ah, entendi Eu não posso mexer aqui Ah, não, 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 não 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 Será que é certo? É, creio eu que seja isso Que deu jogando pra cima É, acho que não é isso não Tem que ser ligeiro aqui Nossa, ali tem Esse joga aqui Joga aqui Esse joga ali Nossa Vai ser complicado Esse vai jogar aqui Aí o próximo é esse aqui Esse aqui Aí aqui, aqui Ufa, aí se foi fácil Pá, 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 pá Vamos lá, vamos lá Ae! Conseguimos! Foi! Nossa, isso foi legal! Ae! Vai pegar o nele! Não sabia disso! Calma, vou arrumar aqui tudo certo! Ficou mais aquecido do antigo! Não, não, não! Esqueci que ele andou! Que ódio! Calma! Se não, vou ter que manter ele na defesa! Daqui eu vi agora! Tchau! 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 Não cheguei, não cheguei Não, cabeçudo Vamos fazer aqui ó Agora não Ah não deu Calma Ah não deu Para, não é pra apertar, é que eu confundi de tanto que eu ia apertar aquela... Ah não, caiu Caiu, eu tô ferrando muito aqui, abrir e fechar, abrir e fechar Goooool Aí, aí ele vai abrir Aí ele vai e fecha Agora é só esperar que eu já estou falando muito lento e mais meu caracol Mas galera, o vídeo de hoje foi isso, espero que tenham gostado e até o próximo